Oi gente, tudo bem? Vocês devem estar achando que eu estou um pouco desanimada, mas eu estou mesmo por causa que esse color code que eu fiz para alguns que viram o meu color code do Pretty Savage do Blackpink sim, ele está tocando o serventinho atrás aqui, se vocês estiverem escutando é o serventinho que eu estou escutando aqui atrás, aqui em casa eu estou um pouco chateada porque deu um zoom enorme, ficou horrível eu estou tentando fazer dias um color code bonito e decente, mas eu não consigo tentei uma vez fazer de Lovesy Girls, só que acabei esquecendo de algumas partes e também alguns outros problemas, espero que vocês me perdoem por ter feito esse color code péssimo e eu tentei trazer mais conteúdos aqui para vocês de Kpop, tipo esse tipo de color code, sabe random play dance e daí eu tentei fazer alguma coisa mais variada para vocês, mas não deu muito certo então é isso, um beijo e tchauzinho, esse é o vídeo do dia